Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da Ômega Energia, uma operação de geração de energia e desenvolvimento de projetos renováveis na maior parte eólica, nada que chame a atenção no trimestre, novamente, quando tratamos de infraestrutura elétrica, tem hiatos de emoção, tem grandes períodos sem emoção nenhuma, está aqui mais um acompanhamento com melhoria do operacional financeiro ano contra ano e com algumas aberturas para quem quiser aprofundar, para dar um pouco mais de detalhes sobre a operação, a evolução do preço no período entre as análises na tela, ainda muito espaço para a continuidade da subida do preço, nem cogitando realização, nem parando para avaliar isso. A gente começa pelo do Diligence, avaliando year on year, ano contra ano, pela sazonalidade presente, primeiro semestre mais fraco, segundo semestre mais positivo, está o lucro bruto de energia ajustado, basicamente as vendas menos as compras de energia, as vendas da geração menos as compras de energia, 21% de crescimento verso o mesmo período do ano passado, está o EBITDA ajustado com 23% de crescimento, a margem com melhoria de 66,2% para 67,4%. Aqui vale a abertura com mais detalhes, tanto do LBE quanto do EBITDA, na tela para o pause, o ponto a ponto da abertura de cada um dos dois, voltando ali, a gente tem um prejuízo líquido com aumento de 9%, lembrando que o primeiro semestre costuma ser compensado no que tange lucratividade, resultado líquido, pelo segundo semestre. Então, no primeiro semestre a gente tem prejuízo, no segundo semestre a gente tem lucro que geralmente cobre o primeiro semestre. A alavancagem novamente com redução, vai a 4,2 vezes dívida líquida sobre a BITDA, que deve se intensificar essa redução com a entrada das operações de projetos de desenvolvimento que devem aumentar o EBITDA, deve não é inflado nesse EBITDA. Não vejo o Açuro A5, por exemplo, está cada vez mais em operação. Não vejo como problemático, uma vez que a gente fala de infraestrutura elétrica, mais do que natural ter a alavancagem um pouco mais alta, está mais a abertura do endividamento na tela, para dar um pouco mais de detalhe, e aí a gente vê o planejamento da redução de alavancagem pela gestão, que foi comentado na análise passada, inclusive, que eles têm um projeto agora de redução da alavancagem palatina. Operação continua com movimentos para otimizar o portfólio, assim como parcerias estratégicas. Na tela temos mais detalhes de coprodução, por exemplo. A abertura de mais informação da JV, a Joint Venture com a Apollo, para geração distribuída. Aqui um projeto ainda com muito para andar, iniciando o desenvolvimento. A relevância no resultado vai ser, vai ter uma relevância, mas vai ser modesta e vai levar um tempo. Na tela aí os detalhes, a gente vê se, por exemplo, o EBIT de 80 a 100 milhões, se não me engano 90 a 100 milhões, espreirado lá para 2025. Então é uma coisa que vai contribuir, mas tem um tempo para andar aí. O andamento dos projetos em desenvolvimento na tela, a SURO A4 já em pleno funcionamento, a SURO A5 cada vez mais em funcionamento, e a Good Night One Texas para o pause. Aqui vale colocar o estudo feito por eles do El Ninho, que deve beneficiar os resultados do início do próximo ano, principalmente. Uma coisa que foi explicada na teleconferência, que o El Ninho, quando entra, ele não entra automaticamente elevando a produção. Então deve ter um tempo até a entrada desses efeitos no resultado. E por último, aqui a visão da gestão para os próximos períodos, na tela para o pause. E aqui vale comentar também as falas da gestão sobre a inflexão do macro na teleconferência, onde a gente pode ver a redução dos juros, a continuidade da redução dos juros, abrindo uma janela para início de novos desenvolvimentos. Isso aí no médio prazo, não agora, não é nada para agora, mas é algo para a gente manter no radar. A minha posição está aqui do lado, lembrando que tem ali a conversão da OMG3 para a Mega3, quando era a ômega geração para a ômega energia, quando fundiu com a ômega desenvolvimento. A operação resiliente, momento mais estruturado e tranquilo, eu peguei ela quando estava naquela coisa mais cycle, alavancagem nos sete vezes de dívida líquida sobrevista. Entrada de nova vertente de crescimento com parceria e expansão para os Estados Unidos, ótimo longo prazo, feliz com as expansões e seriedade da gestão. Agora o momento de mais calmaria, ainda assim, muito longe da precificação do que está entregando a operação, nenhum racional para o preço ainda muito descontado. Está aí dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsenso, vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera, como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e análises que seguem aí. Valeu galera, beijão!